Fala galerinha, beleza? Oi galera! Então, acredito que vocês já devam ter ouvido falar em buracos negros, não é mesmo? Mas será que vocês sabem o que seria esses buracos negros e como que eles se formam? Então, hoje nós vamos apresentar aí pra vocês como anda o conhecimento atual sobre eles, as evidências da sua existência e claro, os mistérios que a ciência ainda pretende resolver. Bem, que os buracos negros são realmente muito estranhos e fascinantes, isso ninguém tem dúvida, não é mesmo? E hoje você terá esse guia definitivo para entender melhor sobre os buracos negros. É isso aí! E com isso vocês vão ter uma boa ideia de como anda o conhecimento aí sobre os buracos negros. Ah, e se você ainda não me conhece, o meu nome é Heraldo Kaminsky. E eu sou o Davi Kaminsky. Então, pra você ter uma ideia, viajar daqui da Terra até o espaço é uma tarefa muito difícil, pois a gente precisa ir contra a gravidade. É, exatamente. Mas, ó, se a gente parar pra analisar aí, de certa forma, a gente ainda tem sorte. Pensa lá comigo. Se o planeta Terra fosse 50% maior aí no seu raio, seria impossível a gente entrar em órbita com a tecnologia que nós temos hoje. Isso significa que nada de astronautas pelo espaço, satélites, GPS e até mesmo não estaríamos tendo essa conversa. É, bem isso aí, né? Então, quanto maior é a gravidade aí de um planeta, maior tem que ser a velocidade de escape pra que você possa sair dele, né? E em buracos negros, esse exemplo é bem mais extremo, pois a velocidade de escape, ele supera a velocidade da luz. Ou seja, sair de lá seria uma missão impossível antes de criarem um foguete que atinge a velocidade da luz. E existe tanta massa comprimida em um volume tão pequeno que nada escapa dali, nem mesmo a luz. E o nome buraco negro veio do buraco negro de Calcutá, que é uma prisão na Índia que ninguém nunca saiu vivo de lá. E o nome buraco negro ganhou a popularidade no final dos anos 60. Antes disso, os buracos negros, eles eram chamados aí de estrelas escuras, estrelas congeladas ou objetos em colapso gravitacional. E a ideia de que poderia existir buracos negros partiu da compreensão da teoria da relatividade de Albert Einstein de 1915. E na teoria, a gravidade, ela é explicada como a curvatura do espaço-tempo. E quanto mais denso é esse objeto, maior será a curvatura que ele vai fazer ali no espaço-tempo. E quanto maior a curvatura, mais forte é a força da gravidade. Parece complexo demais, não é mesmo? Mas relaxa aí que a gente já vai explicar tudo isso pra vocês. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá do lado que fica de cá Fica lá do lado que fica de lá Fica lá do lado que fica de cá Fica lá do lado que fica de lá Então, foi em 1916 que Carl Schorscheid encontrou aí uma solução para as equações da relatividade Que previam um distanciamento especial aí do buraco negro E hoje é conhecido aí como o raio de Schorscheid E também podemos chamar ele de horizonte de eventos Um local onde nada pode escapar E esse horizonte de evento foi considerado por muitos anos Apenas uma curiosidade matemática Bem, isso pelo menos até a gente chegar nos anos 60 e 70 E foi nessa época que evidências experimentais foram se acumulando E as pessoas perceberam que realmente existiam buracos negros em nosso universo Essa é uma ilustração comum da curvatura do espaço-tempo Em volta aí do buraco negro, essas linhas representam fótons que estão viajando em linha reta Eles só parecem que estão se curvando porque estão viajando em um espaço-tempo curvo E esse fenômeno é conhecido como lente gravitacional No centro de um buraco negro é onde vamos ter toda a massa sendo comprimida em uma região infinitamente pequena E com uma densidade também infinita E claro, com o espaço-tempo também sendo todo infinito É, mas isso provavelmente não é verdade Pois muitos falam que precisamos de uma teoria da gravidade quântica para conseguirmos explicar isso E se a gente pudesse adicionar as leis da mecânica quântica à relatividade geral Isso ajudaria a explicar o que acontece no centro de um buraco negro Tanto que é por isso que a teoria da gravidade quântica é considerada o santo graal da física teórica E a maioria dos buracos negros aí que a gente conhece foi criado a partir dos restos de estrelas mortas E quando uma estrela esgota seu combustível, elas acabam morrendo de várias formas É uma mais dramática que a outra, vai depender de sua massa E as estrelas onde a massa seja menor que 1,4 da massa do nosso Sol Elas colapsam em uma estrela anã branca E acima desse limite é conhecido como limite de Chandrasekhar As estrelas explodem em uma supernova e colapsam em uma estrela de nêutrons E uma estrela com a massa acima de 2,17 a massa do nosso Sol Ela entra em colapso se transformando em um objeto ainda mais denso Ou seja, um buraco negro E existem buracos negros que são gigantes Conhecido como buraco negro supermassivo E esses buracos negros, eles podem chegar a dezenas de bilhões de vezes a massa do nosso Sol Mas os cientistas ainda não conseguem explicar como que eles surgem E como que eles possuem a massa tão grande E esses buracos negros são classificados de acordo com sua massa e tamanho Micros buracos negros teriam uma massa muito parecida com a massa da Lua Porém seriam minúsculos Tendo um raio de seus horizontes de evento de 0,1 milímetros Ou até mesmo menores Os buracos negros estelares Têm aproximadamente 10 vezes a massa do Sol E cerca de 30 quilômetros de raio Os buracos negros intermediários Têm cerca de mil vezes a massa do Sol E o seu tamanho teria um raio de cerca de mil quilômetros Os buracos negros supermassivos Têm massa de 100 mil vezes a massa do Sol E dezenas de bilhões de massas solares E eles são tão grandes que chegam a 400 unidades astronômicas E só para vocês terem uma ideia Uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol Isso, ou seja 400 unidades astronômicas Seria aproximadamente 10 vezes a órbita de Plutão E é loucura de pensar nisso Pois esse buraco negro Seria capaz de acabar com todo o nosso sistema solar Nossa, pense só né cara Mas agora imagine o que ele seria capaz de fazer com o espaço-tempo A curvatura seria capaz de dilatar o tempo Igual acontece no filme Interestelar E olha, a gente fez um vídeo falando sobre esse filme Acho que vale a pena vocês darem uma conferida E como mencionado no filme Existe uma possibilidade hipotética De existir um buraco de minhoca dentro de cada buraco negro Exatamente E olha, isso permitiria que você saísse de um buraco negro Mas claro, em um espaço-tempo completamente diferente do atual E também haveria regiões dentro dele Que seria possível viajar para o seu próprio passado E isso criaria um daqueles paradoxos do avô da viagem do tempo Então o paradoxo se refere a um viajante do tempo Interferindo o seu próprio passado Voltando aí no tempo para tentar matar aí o seu avô Ou fazer com que seus pais nunca se conheçam E essa foi a base para Steven Spielberg Realizar-se a triologia do filme De Volta para o Futuro É, mas o nosso físico favorito Steven Hawking Provou que isso seria impossível E para provar sua teoria Hawking deu uma festinha na Universidade de Cambridge Com direitos a balões, comes e bebes à vontade Porém, ninguém apareceu na festa E claro que Steven Hawking já esperava por isso Pois ele só enviou os convites logo depois que a festa acabou E nas palavras dele Era só para ser uma recepção de boas-vindas aos viajantes do tempo E claro, reforçando o que ele havia dito em 1992 Que é impossível viajar para o passado É, e por mais que essas ideias sejam tentadoras Pelo ponto de vista da ficção científica Quem aí que não gostaria de fazer uma viagem no tempo? Bem isso, né pai? Mas segundo essas teorias Teria que se arriscar além do horizonte de eventos Para ver isso acontecer É, mas quem teria coragem de ir, não é mesmo? Mesmo porque dando certo ou errado Seria uma viagem apenas de ida, né? Então vamos fazer o seguinte Enquanto os cientistas não resolvem mais mistérios sobre os buracos negros A gente vai se ver sempre Aqui na Terra do Contrário Até mais galerinha Até o próximo vídeo Tchau galera Uh, fui! Uh! Cuidado no buraco negro Tchau forcément Tchau Tchau Amém.